Shampoo de carvão ativado pra cabelo e barba, serve pra quê? Se você tá curioso e quer saber, então vem comigo, roda a vinheta! Fala, loucos por barba! Tudo bem com vocês? Edson Barbarroca falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de barba. E aí, galera, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Galera, hoje é dia de serve pra quê? E hoje nós vamos falar tudo aí do shampoo de carvão ativado. Porque eu fiz uma enquete exclusiva pra membros do canal e com mais de 60% a galera escolheu o shampoo de carvão ativado. Então, hoje nós vamos falar tudo sobre esse produto. Mas se você quer participar dessa enquete exclusiva, é muito fácil. É só ser membro do canal. Sendo membro do canal, você vai ter benefícios e também vai ter a oportunidade de votar nessa enquete exclusiva. Porque eu sei que muitos aí ficam colocando no comentário que não acham a enquete. Não acham a enquete porque é exclusiva aí pra membros. Então, se torna membro hoje. Agora que eu te passei essa dica, eu preciso te perguntar. Já se inscreveu no canal? Ainda não. É muito fácil, rápido e prático. Deve um pouquinho o vídeo. Clica no se inscrever. Ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Aí, quando sair um novo vídeo do quadro, serve pra quê? Com certeza o YouTube vai te notificar. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Se inscreve, ativa a notificação e passa a barba no like aí pra fortalecer. Agora sim, bora pro produto. E lá vamos nós. Galera, e já começamos aqui respondendo a pergunta. Shampoo de carvão ativado pra cabelo e barba serve pra quê? Se você usa esse produto, coloca aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Você gosta desse produto? Você acha interessante? Fez diferença aí na sua barba e no seu cabelo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E eu sei que muitos outros barbudes também querem. Então, pra quê que serve esse produto? Eu sei que muitos vão dizer o seguinte. Shampoo de carvão ativado pra cabelo e barba serve exatamente pra isso. Pra lavar a barba e o cabelo. Pode fechar o vídeo porque essa foi muito fácil. Aí eu vou dizer pra você que sim. Porém, o shampoo de carvão ativado vai muito além. Ele vai fazer um tratamento. Ele vai cuidar tanto da pele quanto dos fios. Porque o carvão ativado, ele tem aí nas suas propriedades a propriedade de fazer uma limpeza aí um pouco mais profunda. Não chega a ser aí um esfoliante. Então, ele não vai substituir o esfoliante. Porque ele não tem esferas aí que vão fazer aquela massagem. Que vão realmente tirar as células mortas. Porém, ele faz uma limpeza bem profunda. Uma limpeza pra purificar a pele do seu rosto, o couro cabeludo e os fios. Isso mesmo. Então, ele é excelente aí pra tirar sujeira, oleosidade. Controlar a oleosidade. Se você tem problema aí com oleosidade, o shampoo de carvão ativado vai te ajudar bastante a controlar essa oleosidade excessiva. Também, ele ajuda aí com alergia. Alergia, elimina fungos. Ajuda bastante no controle de caspa, tanto do cabelo quanto da barba. Ajuda a manter a hidratação. Porque muitos desses shampoos aí não são apenas aí um shampoo de carvão ativado. Tem muitas outras propriedades. Na sua composição é bem mais turbinado. Então, o carvão ativado vai ajudar bastante a purificar aí a pele do seu rosto e o couro cabeludo. Lembrando, carvão ativado é detox. Então, ele vai fazer uma desintoxicação tanto da pele quanto dos fios e também aí do couro cabeludo. O carvão ativado vai ajudar bastante na circulação sanguínea. Isso mesmo. Porque quando você utiliza esse produto e vai massageando aí a pele do seu rosto, ele vai estimulando. Uma coisa que muitas pessoas me perguntam sobre o shampoo de carvão ativado, como ele é escuro, como ele é preto. Perguntam o seguinte, os fios da minha barba ou do cabelo vão mudar de tonalidade? Porque eu sei que muitas pessoas aí utilizam esse produto. Porém, o cabelo e a barba não são preto. São castanhos, são ruivos e até mesmo loiros. Então, muitas pessoas ficam preocupadas. Pode ficar aí despreocupado. Porque o shampoo de carvão ativado, mesmo sendo preto, ele não muda a tonalidade nem da pele e nem dos fios. Pode utilizar tranquilamente aí que você vai ter um excelente resultado. Vai fazer um belo tratamento aí para o seu cabelo e para a sua barba. E também não vai ter problema nenhum aí de trazer alguma mancha ou mesmo mudar a tonalidade dos fios. Então, pode ficar tranquilo. Pode utilizar aí diariamente que você não vai ter problema. E um dos shampoos que eu recomendo, porque eu sei que vocês vão deixar aqui nos comentários qual que é o shampoo que eu devo comprar. É o shampoo aí da Barbarana. Realmente é um lançamento de 2022 e realmente fez um trabalho sensacional. Para você ter uma ideia, na sua composição tem aí carvão ativado, vitamina B5, biotina. Ele é antioxidante, como eu falei. E ele é livre de sulfato. E essa informação é muito importante. Porque o sulfato realmente resseca demais. Tanto a pele quanto os fios. Então, o shampoo da Barbarana é livre de sulfato. Aproveitando. Já utilizou? Coloca aqui nos comentários. Já usou aí o shampoo de carvão ativado da Barbarana? Dá a sua opinião aí. Para que outros barbudos aí possam ver se realmente esse produto funciona ou não. E realmente, é um dos shampoos aí que eu mais gosto de utilizar. Ele é excelente, galera. Então, vale muito a pena. Beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Shampoo de carvão ativado para cabelo e barba. Serve para quê? Eu espero ter passado para vocês todas as informações de uma maneira tranquila, coerente e bem sucinta. Mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. E logo depois desse vídeo, a gente faz aquele bate-papo maroto onde eu tiro todas as suas dúvidas. Está gostando do nosso conteúdo? Compartilha nas suas redes sociais. Compartilha com aquele seu amigo que está interessado em comprar um shampoo de carvão ativado, porém não sabe se é bom ou ruim. Aproveitando, segue a gente nas outras redes sociais barba rouca. No Instagram, no Facebook, no Twitter, no Kawaii, no TikTok, na rede social que você mais gostar. E se você chegou até aqui e está gostando do nosso conteúdo, passa a barba no like aí para fortalecer. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Por se fé. Fui!